O bezerro é muito grande, foi um esforço demais, eu sinto frouxinho, olha o tamanho do bezerro, olha só o tamanho do bezerro, se não tivesse aqui não dava conta nunca, eu vou acabar de dar, fazer o parto, olha o tamanho do cabra, ele não estava respirando ainda, nasceu certinho, encaixadinho, as duas mãos para frente, a cabeça entre as minhas mãos, olha, fechando os olhinhos, olha, nem mais vindo, incrível, é incrível, é incrível, Coloca o celular no meu bolso aqui para mim ver o que eu posso fazer, Se dá para ver, vamos acabar de tirar, olha, isto, isto, está, aí está, agora, Esse é o bezerro, muito grande, é incrível, se não tivesse aqui, olha, está mexendo, agora vai sair a parte de trás dele, Saiu, olha, saiu o tamanho do bezerro, mexendo, olha só, agora eu tiro as pezinhas dele, isto, fazer a limpeza nela, aproveitar, Já vai fazer a limpeza, porque ela pode ser que depois vai estar a madra aberta, ela está um pouco cansada, Tem que desgrudar lá em dentro, olha, levantou, ele só vai limbi-la agora, Então, então, o pasto da Jarsinha, olha, a mãe do bezerro, filho do boi nela, olha, Olha, olha só, agora lembrando o bezerro, Daqui a pouco vou fazer o bezerro mamando, Deu trabalho demais, muita força, Muita força, Olha, ela está com o filme dele, E aí Tchau, tchau.